Ouvir Fecho os olhos Meu amor É noite ainda Que silêncio E nós dois Na tristeza De Depois A contemplar O grande céu Doa Deus Não existe paz Quando a Deus existe E é tão triste O nosso amor Vem comigo Em silêncio Vem Vem olhar Esta noite Amanhecer Te iluminar Te iluminar Os nossos passos Estão sozinhos Todos os caminhos Todos os carinhos Vem raiando a madrugada Lugar da música Lugar da música No céu Amém Amém Amém